Disseram que não existia, que não merecia respeito, que não havia proveito nesse tal de samba paulista. Então preparei uma lista, elencando cada suspeito, que é ser autor desse crime que é fazer o samba direito. Geraldo Filme, pode chamar, Dionísio Barbosa, pode chamar, Madrinha Eunice, pode chamar, Zeca da Casa Verde, pode chamar, Toniquinho Bato Peu, pode chamar, Pé rachado, pode chamar, Seu Carlão do Feruxa, pode chamar, Seu Inocêncio Molar, pode chamar, Samba não vem do berço como o filho do coroné, Samba é cortado no couro e rabiscado no pé, Bate o pé no chão do terreiro, Bate na palma da mão pra chamar, A coragem dos artistas que se ergueram pra cantar, Quando chegar a polícia para o crime investigar, Vai tá meu nome na lista, pode mandar me chamar, Seu nenê da Vila Matilde, Xangô da Vila Maria, Talismã, Zezinho do Banjo, Dona Maria, Zé do Bundo, Zé da Caixa, Paulistinha, Vassourinha, Henricão, Pato Nágua, Silvão Rosa, Seu Dadinho do Camisa Verde e Branco, Ideval e Zelão, Oswaldinho da Cuica, Germano Matias, Adorno Irã Barbosa, Carlinhos Vergueiro, Paulo Vanzolini, Eduardo Budim, Zé Maria, Bernadette, Hélio Bagunça, Anicid, Tenise Camargo, Tio Mário, Renato Dias e Tê Cacula, Robson Capelli e Adriana Morena, Fabiana Cosa e Tereza Gamba, Kiko Dinucci, Douglas Germano, Pacoera e Chapinha da Vela, Pimpeto, Branco, Fredericão, Fernando e Frederico Peiteado, João Mário, Rosângela Maceiro, João Borba, Toninho Melodia, Celido do SD, Fernando Ripó, Marco Eudônio, Silvio Modesto, Pode chamar, Estes só são alguns daqueles que eu conheço, ouvi falar e admiro. Um salve pra todas as velhas guardas, todos os batuqueiros, comunidades de samba, da Pauliceia. Pode chamar.